Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje o assunto vai ser sobre skin care, um assunto meio legal falando de como usar o retinol no nosso rosto. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, sobre esse assunto de como usar o retinol no rosto, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, tem um botãozinho vermelho aí escrito. E inscrever-se, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Vamos juntos fortalecer essa família. E deixa seu gostei também aí pra mim e comenta o que você tá achando desse vídeo, comenta como que você usa também o seu ácido, o seu retinol no rosto. Então, gente, o retinol é um ativo muito legal pro rosto que ele ajuda a tratar a pele, a rejuvenescer, a tratar algumas linhas de restrição. Tem um post no meu blog onde eu falo muito detalhadamente sobre o retinol e também tem vídeos aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você e aqui no box de informação o link do post e o link do vídeo pra você assistir e ler também, tá bom? Esse vídeo aqui é mais só falando como que a gente deve usar o retinol no rosto. O retinol, ele pede um determinado pH da nossa pele. Ele pede um pH mais neutro, ele pede um pH mais alcalino, né, digamos assim. Um pH mais próprio da nossa pele mesmo, pra ele poder agir melhor. Então, a gente tem que lançar mão de produtos com um pH mais alcalino. Muitas vezes a gente, quem tem pele oleosa principalmente, tem que prestar atenção nos sabonetes que a gente tem em casa. Porque geralmente quem tem pele oleosa usa sabonetes com ácidos e usa sabonetes com pH mais ácido. Então, quando você utiliza esses sabonetes com pH ácido, ele acaba não deixando o retinol agir tão bem na nossa pele. Então, o retinol, ele pede essa acidez alcalina, essa acidez neutra na nossa pele. Então, preste atenção no seu sabonete, dá uma olhadinha nele, que ácidos ele tem nesse sabonete, porque ele pode estar atrapalhando o retinol agir na sua pele. Eu tenho um exemplo aqui de um sabonete, né, que é um sabonete da Nupil, que é esse sabonete que é com uma fórmula suave, uma fórmula leve, que ele é do próprio pH da nossa pele, ele não altera tanto o pH da pele. Então, é um sabonete super que eu indico aí, mas você pode usar qualquer sabonete, desde que seja do pH da pele, desde que seja um sabonete leve, desde que seja um sabonete que não deixe a sua pele ácida. E depois que você lavar a sua pele, quando você for tonificar, também preste atenção no tônico, porque tem alguns tônicos também que eles deixam a pele mais ácida, tipo aquele da The Ordinary, que eu tenho, que ele é muito bom, já tem resenha desse dele aqui no canal. Não pode usar esse ácido quando você for usar o retinol, porque esse ácido da The Ordinary deixa a nossa pele muito ácida, o pH dele é de 3.5, então ele acaba deixando, acaba impedindo do retinol agir na pele. Então, um tônico que eu gosto bastante, que eu indico, mas você pode usar qualquer tônico, desde que equilibre o pH da pele, deixa a pele neutra. Eu gosto desse aqui da Elemento Mineral, que é uma água floral de alecrim, então ele deixa a pele bem neutra mesmo, então eu gosto de usar ele quando eu vou aplicar o retinol. E em seguida, depois que você lavar a sua pele com sabonete neutro, depois que você tonificou a sua pele com um tônico que deixa a pele neutra, aí sim você vem aplicando o retinol na pele, ele vai agir melhor, a sua pele vai estar com o pH ideal para receber o retinol. E aí sim a sua pele vai ficar bonita, você vai ver resultados legais na sua pele com o retinol. Então gente, foi esse vídeo rapidinho de skincare que eu quis vir aqui compartilhar com vocês, explicando como aplicar o retinol, como usar o retinol na nossa pele. Mais uma vez falando, eu tenho um post no blog explicando detalhadamente sobre o que é o retinol, o que ele faz na nossa pele, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, e também tem um vídeo eu usando o retinol, vou passar aqui nos cards para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu possa ter ajudado com alguma inspiração, ou com alguma informação aí no cuidado da pele de vocês, no skincare de vocês. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!